Eu sou muito ligado ao Campeonato Carioca, né? Jogar no Maracanã é uma sensação indescritível. Através do Botafogo eu fui artilheiro 2x1. Fui campeão, fui duas vezes o melhor jogador do Campeonato Carioca. Só quem jogou e quem sabe o que significa, pra poder explicar como eu tô tentando aqui é difícil. Eu torço e espero que Record TV tenha todo sucesso aí nessa transmissão, porque a gente vai estar assistindo os jogos com certeza. E aí